São exclusivo, câmeras de segurança flagraram a ação de um homem furtando lá no bairro do Bessa. Ao vivo, Águia, boa noite, é com você, Águia, aqui na tela. Olha, Vinícius, um forte abraço para você, boa noite a todos que estão retransmitindo aí a nossa programação pela sua TV Arapuã. Eu estou aqui no Bessa, na rua Francisco de Assis, Câmara Chagas. Olha só, essa rua aqui é uma rua bastante movimentada, como vocês agora bem estão vendo. Mas por aqui está acontecendo vários roubos, principalmente furtos de bicicletas em condomínios. É complicado, beleza. O Major Bruno, o comandante aqui da companhia, ele tem um zelo muito grande pela segurança, não só aqui do Bessa, mas de outros bairros. No momento que eu estava aqui aguardando entrar no ar, passaram três viaturas. Mas um homem, ele passou aqui nessa calçada, tem vídeo que registra tudo isso. Eu vou mostrar para vocês e depois eu vou conversar aqui com o síndico Jefferson, desse prédio, para que vocês possam ter uma ideia do que aconteceu. Ele caminhou aqui nessa calçada, ele foi lá na frente, pegou uma bolsa de lixo, se sentou aqui, ficou tapeando como se ele estivesse mexendo em algumas sacolas. Veio aqui nesse portão, levantou, tirou o portão da carretilha, adentrou e acabou levando uma bicicleta. E ontem não foi diferente. Aqui nas imediações, também levaram outra bicicleta. O pessoal está ali no prédio dando chá, estão assistindo a gente, viu Vinícius? Olha só, eu vou conversar agora aqui com o Jefferson, sem ser identificado, para que ele possa trazer uma narrativa do que teria acontecido. Realmente, o que aconteceu foi isso que eu mostrei. Jefferson, ele levantou a carretilha, parecia até que ele sabia como fazer, né? Bom, realmente, com uma prática que até nós fomos, assim, impressionados da forma como ele agiu. E nas câmeras, ele age com uma tranquilidade, assim, tranquilo, sem receber que ele não está assustado, está preciso no que ele quer fazer mesmo. E essa camisa de cor verde que ele está usando, o senhor tomou conhecimento que já teria sido de um roubo que ele tinha praticado nas imediações. Isso, é de um professor, que inclusive está o nome da marca lá, que saiu na reportagem do dia anterior, que esse já foi o segundo e hoje já teve um terceiro roubo, parece que ele já fez de novo. Quer dizer, essa mesma pessoa conhece todo o trâmite aqui do Pessa e vem praticando esses roubos. Isso, divulgaram documentos nas redes, que não sei se é real, né? Se for real, ele tem por volta de 18 anos, ele é um rapaz novo e nas imagens dá para perceber isso claramente também. Acabado com as drogas, né? Provavelmente. Se não vai trocar por droga, não sei o que ele vai fazer com tanta bicicleta. O primeiro nome dele é como que vocês ficaram sabendo? Ítalo. Ítalo. Se for real, documento, né? É conhecido aqui como Ítalo, né? Não, não aqui, está no documento. Ah, no documento dele? Documento, está no documento. E está, pelas pesquisas, parece que ele mora no bairro São José. No bairro São José. Isso. Então o pessoal está pesquisando isso. Então vocês estão clamando aí que as viaturas da Polícia Militar, aqui da CIA, passem com mais frequência, né? Eu estava aqui, eu visualizei algumas viaturas, mas não é tão preciso, às vezes, a viatura está sempre naquele ponto onde vai acontecer o fato. Mas vamos reforçar para ver se realmente outras viaturas possam passar por aqui com mais frequência, né? E a importância seria mais à noite, porque a gente está atacando sempre no período da noite. Ontem, esse roubo aqui levou menos que cinco minutos, era onze e meia da noite. Agora o que chama a atenção é que ele caminhou na calçada, fez xixi, pegou uma sacola de lixo, sentou ali como se nada estivesse acontecendo, foi lá no portão, levantou, tirou a carretilha, adentrou e levou a bicicleta, né? Em quinze minutos. Quinze minutos entre tudo, entre se sentar, tudo, né? Voltar, fazer xixi, voltar, em quinze minutos ele fez tudo isso. Bom, eu conversei aqui com o Jefferson, ele que é síndico também aqui com a esposa dele, a dona Socorro, e trouxe aí essas informações para você que está em casa acompanhando aí a nossa programação. Carinhosamente, eu reforço aqui ao comandante da companhia, o Major Bruno, que ele coloque sempre mais viaturas na parte da noite, né? Para que possa trazer aí mais segurança. Não que não tenha, mas que reforce, porque eu sei que o Major Bruno, ele tem um cuidado muito grande com a segurança aqui das imediações. Vinícius, eu volto aos estúdios do Rota da Notícia. Pessoal, deixa eu dar a minha opinião agora. Isso acontece, primeiro, não pode se jogar na culpa da polícia, na conta que não tem policial efetivo para ficar na porta de cada condomínio. Isso primeiro acontece, eu vou dizer por quê. Porque muitos condomínios tiraram o homem, a figura do vigilante, do porteiro, para trocar para o equipamento eletrônico. O equipamento eletrônico é para auxiliar o homem, não é para substituir o homem. Olha aí, com certeza não gravou a imagem? Sim, o sistema de câmera fez o seu papel, né? Filmou, sim, mas quem estava olhando para tomar a providência? E ele vai voltar, que a experiência minha indica que ele volta. Não voltou no meu prédio? Eu que prendi ele, eu sozinho. O cara foi no meu prédio, quando eu moro ali em Tambalzinho. Infelizmente, tinha uma brecha nas câmeras. Ele jogou um papelão por cima do muro. O alarme disparou. Nesse intervalo que o vigilante foi desligar o alarme, ele entrou. Ficou debaixo de um carro, no G2, que a gente tem G1 e G2. Escolheu a bicicleta mais bonita e foi azar dele, que era a mais barata. Porque as bicicletas mais caras, elas foram de copaca, tipo assim, cinza, grafite. Ele escolheu uma colorida que era 2 mil. Tinha bicicleta lá de 40 mil. E eu disse ao pessoal na reunião, ele vai voltar e voltou. Um mês depois ele voltou. Só que quando ele voltou, já estava tudo modificado. Todas as câmeras estavam reposicionadas. A gente deixou ele entrar, ele ficou debaixo de um carro. O que é que a gente fez? Eu fiz, porque tinha dois policiais lá que não quiseram ir. Eu liguei para o primeiro, para o CIOPE. Ainda era CIOPE. A guarnição do sargento que veio foi o Edson. Ficou lá fora. Eu disse, deixa que eu seguro ele lá dentro. Eu fui rastejando por debaixo. Peguei ele debaixo do carro. Diz, vem cá, meu filho. Aí ele disse, passe. Seu Vinícius, eu sou seu fã. Ficou legal. Vem. Aí a gente disse, olha, entregue quem está com as bicicletas que a gente libera você. E ele assim fez. Lá em Mandacarô, a gente encontrou o outro bicicleta. A polícia, né? Eu não, né? Então aí é o seguinte. É economia de palito. Você tira o homem, o porteiro, principalmente à noite. De dia eu até acho correto. De dia não... Isso é mais à noite. A partir de 18 horas. Aí tira o homem para economizar. Merreca. Coloca câmeras. Olha aí o que acontece. Ele vai voltar, porque achou fácil. Olha, achou fácil. Não teve dificuldade. Ele tirou o trilho. Acabou. Caramba, tem bicicleta de 50, 60 mil reais. Que é de quem pedala mesmo, né? E ele vai voltar. Olha aí. Isso é outro. Olha só. Isso, se não danificar um carro. Imagina se ele quebra um retrovisor desse que um carro desse. 10, 15 mil reais. Um retrovisor desse carro. É tudo eletrônico hoje. Ela sai tranquilamente, tá sorrindo, ó. Esse hoje... Ontem e hoje. E vai voltar hoje de novo. E não podemos culpar a polícia, não. Não tem efetivo para isso. Olha só. Anda tranquilamente. Não, mas as demais estão gravadas. Estão, mas não resolve, né? Resolver o quê? Pessoal, atenção, hein? Mais uma...